Clic-Clic. Continuidade aqui ao estudo da Resolução 201 de 97, que ela institui o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins. Estamos aqui agora na nossa parte 8 dessa aula, ok? Vamos lá. A gente parou a aula passada no artigo 68, até fui mais um pouquinho à frente, mas eu volto aqui para poder ficar bem alinhavado o nosso conteúdo. As reuniões das comissões serão, dois pontos, públicas, reservadas e secretas. Então, são esses três tipos, públicas, reservadas e secretas, conforme a gente já comentou em aula passada. Salvo deliberação em contrário, as reuniões serão públicas. Então, a reunião pública é o fato de ela ser a regra, perfeito? Falou em regra, a reunião deve ser pública. Parágrafo segundo, serão reservadas a juízo da comissão as reuniões em que haja matéria que deva ser debatida, com a presença apenas dos funcionários, em serviço na comissão e técnicos ou autoridades que forem convidados. Então, vamos lá. A reunião reservada é aquela que só tem a presença de quem, gente? Funcionários em serviço. Perfeito? Na comissão e técnicos ou autoridades, desde que eles sejam o quê? Convidados. Essa é a que tem caráter reservado. Tá bom? E, por fim, serão secretas as reuniões quando as comissões tiverem que deliberar sobre a perda de mandato ou a requerimento da maioria absoluta dos membros da comissão. Perfeito? Então, se for a requerimento da maioria absoluta ou quando se tratar de perda de mandato, elas serão o quê? Secretas. Perfeito? Vamos lá. E aqui ele não fala de ninguém convidado que vai participar. Tá bom? Só na reservada. Olha aqui. Parágrafo quarto. Nas reuniões secretas, servirá como secretário da comissão, por designação do presidente, um de seus membros, que também elaborará a ata respectiva. Então, como eu não vou ter ninguém de fora na reunião secreta, um dos seus membros funcionará como o quê? Secretário. Perfeito? Show de bola? Vamos embora, então. Só os deputados poderão assistir às reuniões secretas e, havendo testemunhas chamadas a depor, estas participarão apenas durante o seu depoimento. Então, falou em secreta, só os deputados vão participar. Perfeito? Tranquilo? Tanto é que um dos membros da comissão, ele vai ser colocado como o quê? Como secretário, conforme a gente já viu no parágrafo anterior. Tá bom? E se tiver alguma testemunha, ela vai lá, ela só participa daquela reunião durante o período do seu testemunho. Acabou o seu testemunho, dá o fora, pica a mula lá de dentro. Parágrafo sexto. Deliberar-se-á preliminarmente nas reuniões secretas sobre a conveniência de seu objeto ser votado em sessão secreta da Assembleia, caso em que a comissão formulará pelo seu presidente a necessária solicitação ao presidente da Assembleia. Então, ele diz aqui que o deliberar-se-á, ou seja, poderá ser deliberado ou vai ser deliberado de forma preliminar nas reuniões secretas sobre a conveniência do seu objeto. Ou seja, se lhe é conveniente aquele objeto a ser votado, se vai ser em sessão secreta da Assembleia, que caso seja em sessão secreta, vai ser o quê? A comissão formulará pelo seu presidente a necessária solicitação ao presidente da Assembleia. Perfeito? Então, através do presidente da comissão, ele formula isso para o presidente da Assembleia. Tá bom? Parágrafo sétimo. A ata da reunião secreta, acompanhada dos pareceres e emendas que forem discutidos e votados, bem como dos votos apresentados em separado, depois de fechados em invólucro lacrado, etiquetado, datado e rubricado por todos os membros presentes, serão enviados ao arquivo da Assembleia com a indicação do prazo pelo qual ficarão indisponíveis para consulta. Então, é assim que vai funcionar esses pareceres e essas emendas que acompanham, perfeito? Que forem discutidos e votados. Tá bom? Vai ser lacrado e todo mundo assina. Perfeito? A gente vai agora para a sessão oito, que a gente vai falar dois trabalhos. Tá? Aqui, ó. Subseção um. Da ordem dos trabalhos. Artigo 69. Os trabalhos das comissões serão iniciados com a presença mínima de um terço de seus membros efetivos e obedecerão a seguinte ordem. Então, quando ele falar os trabalhos, no seu materialzinho aí de casa, você já bota aqui, ó, 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 ó. Mínimo. Um terço. Correto? Elas serão iniciadas com a presença mínima de um terço, tá? Então, grava mínimo e grava um terço. O que você vai fazer? Você pega aí e sublinha também no teu material aqui, ó, mínimo e sublinha aqui, ó, tá aqui, ó, um terço. Perfeito? Porque ele bota que será iniciada com até um terço. Não é até, é no mínimo um terço, tá bom? Toda vez que a gente faz prova de concurso público, a gente tem que tomar o cuidado com as questões pegadinhas, que é aquela que não te cobra o conhecimento nenhum da matéria, mas que você tem que ter uma maldade em cima dos institutos vernaculares utilizados, ou seja, do repertório vocabular que é aplicado, que é apresentado naquela questão. Vamos lá. E ele diz que seguirá essa ordem. E agora a gente entra aqui, tá? Um, aqui, ó, discussão e votação da ata da reunião anterior. Dois, expediente que conterá, vamos lá, sinopse da correspondência e ouça, outros documentos recebidos, comunicação das matérias distribuídas aos relatores. Perfeito? Também vai ter o quê? Ordem do dia que conterá discussão e votação dos requerimentos relatórios em geral, discussão e votação de proposições e respectivos pareceres sujeitos à aprovação do plenário da Assembleia. Perfeito? Estamos juntos? Foi? Então, se você analisar, como é que vai ser feito isso? Ele diz aqui, ó, ela vai seguir a seguinte ordem. Então, a gente já sabe que ela tem o quê? Uma ordem, tá? Beleza? E essa ordem, a gente já sabe o quê? Primeiro, a gente vai ter a discussão e votação da ata anterior. Discussão barra votação da ata anterior. Perfeito? Aí você fala, eu estou enxergando nada, calma que eu vou depois tirar isso aqui, vai ficar tranquilo para vocês, tá? Discussão, aí ó, ficou melhor. Discussão e votação da ata anterior. Depois, eu tenho o quê? Ele diz aqui, ó, o expediente que conterá. Então, a gente bota aqui, ó, vai ter o expediente. Perfeito? E esse expediente, ele vai conter, ó, sinopse, vai ter a sinopse da correspondência e outros documentos recebidos. Sinopse da correspondência e os outros documentos recebidos. Perfeito? Depois, nós vamos ter o quê? A comunicação das matérias distribuídas aos relatores. Comunicação das matérias distribuídas aos relatores. Perfeito? Tranquilo? Depois, a gente tem o quê? A ordem do dia. Perfeito? E na ordem do dia, nós temos também duas divisões. que a primeira é discussão e votação de requerimentos e relatórios em geral. Ou seja, discussão e votação. Discussão e votação. Ele fala de requerimentos e relatórios em geral. de requerimentos e relatórios em geral. E também, a gente tem a discussão e votação de proposições e respectivos pareceres sujeitos à aprovação do plenário da Assembleia. Então, a gente vai ter o quê? Aqui, nas palavras-chave, discussão e votação de proposições e respectivos pareceres. Ou seja, discussão, mais uma vez, e votação de proposições e respectivo pareceres. Perfeito? Tranquilo? Então, a gente já pegou aqui o esquema. Nessa ordem que o artigo determina, eu tenho a discussão e a votação da ata anterior. Esse daqui é o 1. Perfeito? No 2, ele fala que eu tenho o expediente, correto? E nesse expediente, eu tenho a sinopse da correspondência e os documentos que foram recebidos. E eu tenho a comunicação das matérias distribuídas aos relatores. Perfeito? E aqui eu tenho, no 3, a ordem do dia. Perfeito? E a ordem do dia trata-se da discussão e votação de requerimentos e relatórios em geral. E a discussão e votação de proposições e os seus respectivos pareceres. Perfeito? Aqui a gente tem um fluxograma de como a gente lembrar disso daí. Perfeito? Então, você copia isso daí. Você aproveita. Eu vou tomar uma água aqui rapidinho. Você copia isso daí. Foi, copiado. O Titinho vai apagar agora para você, tá? Vamos lá. Parágrafo primeiro. Esta ordem poderá ser alterada pela presidência da comissão para tratar de matérias em regime de urgência. Então, vamos lá. Quem é que pode alterar essa ordem que a gente acabou de aprender? A presidência da comissão. Perfeito? Quando vai se tratar de matéria de urgência. Perfeito? Ou a requerimento de qualquer dos seus membros, dando preferência para determinado assunto. Se assim, aprovar o plenário desta. Ou seja, eu posso ter um requerimento de qualquer um dos seus membros? Posso, mas desde que seja o quê? Aprovada? Aqui, ó. Pelo plenário desta. O plenário vai ter que aprovar. Ou ainda no caso de comparecimento de secretário de Estado, ou de qualquer outra autoridade ou realização de audiência pública. Perfeito? Estamos juntos. Sublinhou aqui os tópicos importantes. Então, vamos adiante. Parágrafo segundo. As comissões deliberarão por maioria de votos presente a maioria absoluta dos seus membros. Perfeito? Então, as comissões, elas deliberarão por maioria de votos presente a maioria absoluta de seus membros. Nota-se que ele fala maioria dos votos. Ele não fala maioria absoluta. Ele fala por maioria de votos presente a maioria absoluta dos seus membros. Perfeito? Então, ó. Maioria absoluta, ela diz respeito o quê? A presença dos seus membros. Perfeito? E as deliberações serão por quê? Por maioria de votos. Não podemos confundir isso daí na hora da prova, tá? Vamos lá. Artigo 70. As comissões a que for distribuída uma proposição poderão estudá-la em reunião conjunta por acordo dos respectivos presidentes com um só relator ou relator substituto, devendo os trabalhos serem dirigidos pelo presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Então, vamos lá. Dependendo desse estudo em conjunto, tem que ser feito por acordo dos respectivos presidentes de cada uma daquelas comissões. Perfeito? Lembrando que ela vai ser dirigida pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Ok? Vamos lá. Agora a gente entra na subseção 2 e a gente vai falar dos prazos. Ok? Deixa só eu apagar aqui. Tá? Vamos falar dos prazos. Artigo 71. Excetuados os casos em que este regimento determine de forma diversa, as comissões deverão obedecer aos seguintes prazos para examinar as proposições e sobre elas decidir. Então, vamos lá. Primeira coisa. Ele diz aqui, ó. Excetuados os casos em que este regimento determine de forma diversa, ou seja, isso daqui vai ser a regra. Perfeito? Relacionado aos prazos. Salvo se tiver forma diversa dentro desse regimento. A comissão deverão obedecer aos seguintes prazos para examinar as proposições e sobre elas decidir. Então, vai ter que observar os seguintes prazos. Como assim, tio Geraldo? Olha só. Eu vou botar aqui, ó. Prazos, tá? Temos aqui prazos. Beleza? Primeiro ele vai falar para você o seguinte, que eu tenho um prazo de 8 dias quando se tratar de matéria em regime de urgência. Então, eu boto aqui assim, ó. 8 dias. Traço. Urgência. Perfeito? 8 dias. Urgência. Depois ele fala no prazo de 15 dias quando se tratar de matéria que tenha regime de prioridade. Então, a gente bota aqui, ó. 15 dias. Regime. De. Prioridade. Perfeito? Regime de prioridade. E 30 dias quando se tratar em matéria de regime de tramitação ordinária prorrogáveis por igual período com a aprovação da maioria dos membros da comissão. Então, 30 dias é quando se tratar de tramitação ordinária. A gente bota aqui, ó. 30 dias. Tramitação. Ordinária. Lembrando que essa tramitação ordinária, ela é o quê, ó. Prorrogável por igual período. Foi? Prorrogável por igual período. Tranquilo, gente? Foi? E depois ele ainda fala, o mesmo prazo da proposição principal quando se tratar de emendas. Ocorrendo prazo em conjunto para as comissões. Então, o mesmo prazo da proposição principal quando se tratar de emendas. mas, ó, mesmo prazo da proposição principal, quando se tratar de emendas. Perfeito? Quando se tratar de emendas. E o inciso 5, que eu já vou passar pra vocês aqui no quadro, ele diz, né, que a redação foi determinada lá, o inciso 4, a redação foi determinada agora pela resolução 214, dia 28 do 11 de 2000. Perfeito? Estamos juntos? Foi? Ainda tem uma observação pra fazer. Que o deputado designado como relator, ele dispõe da metade dos prazos dos incisos 1, 2 e 3, que está ali na ordem pra gente no quadro, para a emissão do parecer, prorrogável até metade. Então, vamos lá. Eu até... Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ou seja, o deputado designado como relator, ele dispõe da metade dos prazos para a emissão do parecer. Então, olha só. Aqui, ó. Oito dias, então, ó. Quatro dias. Quando se tratar de parecer. Aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Metade. Perfeito? Metade, barra dias. Metade, barra dias. Para o parecer. Metade, barra dias. Quando se tratar do parecer. Perfeito? Lembrando que ele é prorrogável por a metade do brazo. Mais a metade. Perfeito? Foi? É isso que ele está trazendo aqui. Estamos juntos, meus amigos. Então, vamos lá. Os prazos. Oito dias, quando se tratar de demanda com caráter de urgência. E o relator tem a metade desse prazo para emitir o seu parecer, prorrogável por mais metade. Quinze dias, regime de prioridade. Metade dos dias, o parecer mais prorrogável pela metade. Trinta dias para a tramitação ordinária. Tendo que emitir o parecer na metade do dia. Na metade desse valor, desse tempo. Prorrogando por mais metade. Perfeito? É esse o mapinha que eu fiz para você. Eu peço que você faça o quê? Aperta o pause. Copia direitinho. Porque a gente vai, agora, bater em cima do artigo. Tá bom? E eu vou apagar o quadro. Então, copia aí. Vamos lá. No prazo, ele diz aí, oito dias, quando se tratar de matéria em regime de urgência. Já está no teu mapinha mental. Quinze dias, quando se tratar de matéria em regime de prioridade. Já está no teu mapa mental. Trinta dias, quando se tratar de matéria em regime de tramitação ordinária. prorrogável por igual período com a aprovação da maioria dos membros da comissão. Perfeito? Então, a maioria dos membros da comissão, aprovando, eu tenho a prorrogação. O quatro, ele fala que é o mesmo prazo da proposição principal quando se tratar de emendas, correndo prazo em conjunto para as comissões. Parágrafo primeiro. Primeiro, o deputado designado relator disporá da metade dos prazos estabelecidos nos incisos 1, 2 e 3, ou seja, metade de 8, de 15 e de 30, para a emissão do parecer e eu prorrogo até a metade. Perfeito? Vamos embora. Parágrafo segundo. O prazo destinado ao relator é improrrogável quando se tratar de matéria de regime de urgência. Então, olha só, quando se tratar de regime de urgência, ela será o quê? Improrrogável. Perfeito? Matéria em regime de urgência, improrrogável. Esgotado o prazo destinado ao relator, o presidente da comissão avocará a proposição ou designará outro membro para relatá-la na metade do prazo destinado ao primeiro relator. Então, olha só, esgotado o prazo determinado que foi, ou seja, permitido para que aquele relator viesse a relatar, correto? Que foi determinado a ele, o que vai acontecer? O presidente da comissão avocará. Gente, o que é a avocação? Trazir para si competência que for atribuída a outro. Isso é a avocação. Ele chama de volta para ele, perfeito? Ou ele vai designar um outro membro para produzir aquele relatório, para poder relatar aquela proposição, perfeito? Mas vai ser na metade do tempo que fora destinado ao primeiro relator, tá bom? Vamos lá. 72. Os intertícios regimentais e os prazos constantes do artigo anterior não serão considerados quando requerido por escrito pelo líder ou pela mesa e aprovado pelo plenário. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos sublinhar o que é importante. Os intertícios regimentais e os prazos constantes do artigo anterior não serão considerados quando requerido por escrito pelo líder ou pela mesa e aprovado pelo relator. Ou seja, se o líder ou a mesa, perdão, se ele foi requerido por escrito, seja pelo líder ou pela mesa e aprovado pelo plenário, beleza, eu não vou precisar observância desses prazos. É o que ele quer dizer aqui com o artigo 72, tá bom? Perfeito. A gente dá início agora à sessão 9 da admissibilidade e da apreciação das matérias pelas comissões. Perfeito? Então, como vai funcionar o fato dela admitir, perfeito, ou ela apreciar as matérias? Vamos embora. Artigo 73. Antes da deliberação do plenário ou quando esta for dispensada, as proposições, exceto os requerimentos, dependem da manifestação das comissões a que a matéria estiver, afeta cabendo. Então, vamos lá. Antes de que seja deliberado em plenário, ou seja, num todo, ou quando esta for dispensada, as proposições, exceto os requerimentos, perfeito? As proposições, exceto os requerimentos, isso daqui é a exceção, dependem da manifestação do quê? Das comissões em que a matéria estiver, afeta. Perfeito? Foi? Então, se eu tenho uma proposição, eu dependo de uma manifestação da comissão que a matéria seja correlata, seja afeta. Agora é lógico, quando eu tenho um requerimento eu dependo? Não. Só quando eu tiver o quê? Proposição. Então, ok? Vamos lá. Um, e ele ainda bota aqui cabendo, então ele vai ter um rol que vai trazer aqui. Um, a comissão de constituição e justiça e redação em caráter preliminar o exame de sua admissibilidade sob os aspectos da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa e pronunciar-se sobre o seu mérito quando for o caso. Então, vamos devagarzinho. A comissão de constituição, justiça e redação em caráter preliminar, ou seja, de forma prévia, ela aqui ó, o exame de sua constitucionalidade, ou seja, vai ser analisado aqui ó, a sua constitucionalidade, se ele se enquadra de acordo com a constituição federal. vai saber se ele está de acordo com a lei, perfeito? Vai saber se ela está de acordo lá, por exemplo, com a jurisprudência, ou seja, a juridicidade dentro do mundo jurídico, se é juridicamente possível a regimentalidade, ou seja, para ver se se enquadra dentro dos dispositivos traçados por esse regimento, perfeito? E, lógico, saber se ele está observando a técnica legislativa, se eu observei o quórum necessário para a produção de determinadas ações, determinadas leis, a técnica legislativa, e vai pronunciar-se sobre o seu mérito quando for o caso. Então, é sempre que ele se pronuncia quando o mérito, quanto com relação ao mérito? Não, só quando for ao caso, perfeito? Beleza? Estamos juntos? Então, ele vai fazer uma análise constitucional, legal, jurídica, regimental e de técnica legislativa. Ele só vai se pronunciar com relação ao mérito, só quando for o caso. Se não for o caso, ele não se pronuncia. Ok? Vamos lá. As demais comissões competentes em razão da respectiva matéria e de que tratar a proposição pronunciarem sobre o seu mérito, ou seja, as demais comissões que sejam competentes em razão da respectiva matéria, do que tratar as proposições, vão se pronunciar com relação ao mérito. Parágrafo único. Parágrafo único. Exclui-se da exceção contida no caput desse artigo, a requerimento da constituição de comissão parlamentar de inquérito nos termos do artigo 53 desse regimento. Perfeito? Então, eu excluo aquela exceção contida no caput do artigo, o requerimento da constituição de comissão parlamentar de inquérito. Então, eu excluo o quê? Quando se tratar o quê? De C-P-I. Perfeito? Lá nos moldes do artigo 53. Estamos juntos? Perfeito? Então, vou fazer o seguinte, eu dou uma pausa aqui agora para poder não estourar o nosso tempo e a sua internet continuar rodando em qualquer aparelho, celular, smartphone, tudo. E a gente vai dar continuidade na próxima aula. Mais uma vez, eu quero que você sempre saiba disso. Eu estou comprometido com a sua aprovação. E eu tenho certeza que juntos a gente vai até a posse. Perfeito? Forte abraço. Te vejo na próxima aula. Tchau, tchau, galera.